Olá, pessoal! Estamos no ar com o Você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos, aqui nessa parceria entre a BMC News e a Com o Dinheiro, para trazer para vocês, investidores, profissionais de mercado, as mentes que fazem o mercado financeiro braseiro acontecer, para responder aquela tradicional pergunta difícil, né? Sempre com as piores perguntas e as melhores respostas para trazer a você, investidor profissional e telespectador aqui da BMC News, aquele conteúdo que vai te fazer sair daqui cada dia um pouquinho melhor, o investidor um pouquinho melhor. E para bater um papo com vocês, de um assunto que eu sei que vocês gostam muito e faz um tempinho que a gente não traz aqui no programa, nós temos aqui a participação muito especial da Caroline Borges, aqui analista de FIs da EQI Investimentos. Caroline, muito obrigado por aceitar o nosso convite e pela sua participação. Obrigada, Felipe. É um prazer estar nesse espaço aqui conversando com você novamente. Maravilha, participação nova, mas recorrente. Você esteve conosco ainda apenas no YouTube, agora a gente está aqui na TV, né? Batendo um papo lá atrás, mas é a primeira vez que você vem fisicamente. Verdade, verdade. Primeira vez aqui nos estúdios. Maravilha. Então, vamos começar com aquela pergunta introdutória. Vamos começar aos pouquinhos. A gente tem um cenário hoje, taxa de juros alta, começo de queda. É momento de investir em FIs? Pois é, isso aí, os investidores que estão um pouquinho mais atentos, né? Aqueles mais ativos que gostam de aproveitar ciclos de mercado, já estão migrando ou pelo menos aumentando os aportes nos FIs, né? A gente vê 2023 agora, até o fechamento, estamos fechando aí sete meses, oito meses do ano, né? E já temos um retorno aí de 11, 12% no acumulado de 2023. Então, a gente está vendo que queda de juros, né? O cenário de juros vai fechando, queda de juros. Os investidores acabam percebendo que eles podem não conseguir ter aquela renda tão recorrente ou tão alta como eles estiveram tendo esses últimos dois anos e acabam tomando um pouquinho mais de risco. Então, a gente já tem visto um aumento desse volume de investimentos, do volume de negociação, tem refletido no valor das cotas, ofertas. Então, o mercado está bastante aquecido, mas temos que lembrar, né? Só começou, né? Só tivemos ali um corte, né? Até então, a gente espera que vamos ter outros. Então, temos sim esse primeiro momento aí desse 2023 bastante positivo para os fundos imobiliários, mas a gente espera que esse seja um movimento de mais médio prazo, né? Que se prolongue aí por algum tempo. Então, sendo direta, né? Sim, é sim um bom momento para a gente começar. Se ainda não estamos olhando com mais atenção, é um ótimo momento para olharmos ali para os fundos imobiliários. Agora, como a gente está aqui para fazer aquela pergunta difícil, a gente já viu precificação na curva de juros futura, a antecipação dessa queda de juros. E isso justamente fez com que vários ativos, tanto prefixados quanto esses títulos, digamos, perpétuos, né? Que os fundos imobiliários, eventualmente você compra um imóvel para ter aluguel, para ele espera-se que ao longo da vida toda, né? Lógico, existem os fundos com prazo definido, tem algumas histórias diferentes, mas, especialmente fundos de tijolo, é normal que a gente pense esses títulos com uma duration conceitual longa. Agora, se o mercado sobe no boato e cai no fato, será que a gente não já precificou tudo que tinha para precificar nos FIs dessa queda de juros? Pois é, olha, quando a gente está falando, quando a gente pega movimentos assim, bem específicos, com setor específico, com fundo imobiliário específico, aí sim, aí eu acredito que seja, são também razões específicas. Quando a gente tem visto movimentos mais generalizados, aí eu costumo dizer que é um conjunto de fatores. Então, tem sim a queda de juros, então, a queda de juros no que eu comentei aqui agora, né? Aqueles investidores tradicionais que estão buscando rentabilizar melhor seu patrimônio, proteger seu patrimônio antes de rentabilizar, proteger seu poder de compra para, então, rentabilizar esse patrimônio, estes ainda talvez não tenham percebido que eles vão precisar tomar um pouco mais de risco. Porque quando a gente olha volume de negociação de fundo imobiliário, 65%, 70% vem de pessoas físicas. Os outros, né, ali os outros 35%, são institucionais, investidores estrangeiros, um pouquinho, esses costumam se antecipar. O investidor, nós que estamos, ou mesmo, né, quem não é um profissional do mercado, que está buscando, tem sua atividade principal, sua renda, sua fonte de renda ativa, ele vai, ele acaba esperando essa concretização. Então, sim, tem sim aquela parte dos investidores mais ativos e institucionais que buscam essa antecipação, mas boa parte dos investidores acabam migrando e indo tomar mais risco quando eles percebem já uma rentabilidade um pouco menor do que eles estavam acostumados ali na renda fixa. Mas aí tem outros fatores. Queda de juros não é só isso, né, que vai influenciar. Então, a gente tem valor patrimonial desses fundos. Então, hoje a gente calcula um valor patrimonial baseado em uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto caindo, o valor patrimonial tende a subir daqueles bons fundos de tijolo, não é tudo, né, são aqueles bons fundos de tijolo, bem localizados e tudo, eles tendem a ter uma valorização patrimonial. Então, isso vai vir mais pra frente também. E tem outro fator bastante relevante, que também acaba sendo a economia como um todo. O operacional desses fundos. Então, quando a gente fala de fundo de shopping, com uma taxa de juros mais baixa, será que as pessoas vão estimular um pouco mais o consumo? E aí você vai ter um aluguel maior, né, aquele aluguel que varia de acordo com o que a loja vende. Galpões logísticos, será que também a gente não vai ter um estímulo maior de vendas e vamos ter também um aumento na demanda desses galpões? E lajes corporativas, que ainda é o cenário mais desafiador, ainda está no segmento de lajes. Então, tem sim, como a gente comentou, tem sim essa antecipação, aqueles investidores profissionais, alguns investidores de renda de pessoa física, também são mais ativos, se aproveitam e se antecipam a esses ciclos, mas muitos ainda estão por vir. E o que a gente viu na história é que esses são boas janelas para a gente fazer aquisições bastante importantes e que vão nos dar uma rentabilidade bastante interessante daqui para frente. Maravilha! Agora, quem está chegando agora nesse universo dos fundos imobiliários, que a gente acaba alcançando públicos distintos, né, por que que o investidor, que estava acostumado ali com o seu DI, estava ali acostumado a deixar o dinheiro no banco, de que esse investidor, o que que ele vê para buscar o fundo imobiliário? O que que há de tão encantador nesse mundo específico? Sim, é, olha, é, claro, não são excludentes, né, mas acho que nem todo mundo tem seu perfil de investimento e tudo, não são investimentos excludentes. Mas, quando a gente começa a ver juros, cenários de juros mais baixos, você começa a ver que as pessoas buscam uma rentabilidade um pouco melhor do que ela está tendo, teria, né, numa renda fixa, por exemplo. Mas, o que chama muito a atenção em fundo imobiliário, apesar de ser um ativo de renda variável, que a gente fala, poxa, a classe de ativo mais arriscada, negociada em bolsa, variação diária de patrimônio, é a renda mensal, né. Então, aquela renda todos os meses, que cai líquido de imposto de renda, direto na conta corrente, na maior parte dos casos, quando a gente faz um comparativo com investimento em imóvel, isso a gente fala bastante ali, a gente traz bastante esse comparativo lá na IKEA também, porque a gente vê, poxa, tem aquele investidor que ele tem, casas para aluguel, kitnets, apartamentos, quando ele coloca na balança, na maioria das vezes, né, tem exceções, claro, tem regiões aí que se valorizaram bastante, tudo, cada um tem sua realidade, mas na maioria das vezes, quando ele coloca ali na planilha e vê uma carteira de fundo imobiliário bem diversificada, ele vê que ele pode, ele pode conseguir uma renda mensal maior com o mesmo investimento que ele tem naquele imóvel, né. Ou também, poxa, quando você vai ter que ter de capital inicial para ter um imóvel, né, já é um capital relevante, já o investidor tem que ter um patrimônio maior. O imobiliário, 10 reais, você já começa a receber dividendos todos os meses. Então, eu acho que o principal chamariz acaba sendo o rendimento isento mensal na conta. E aí depois, conforme a gente vai se viciando, digamos assim, né, em dividendos todos os meses, você vai entendendo melhor, vai estudando, vai entendendo como ele ganha dinheiro, tem dinâmica diferente de um imóvel residencial, né, você vai perceber que tem sim alterações, tem a questão da flutuação de mercado, mas o principal chamariz que a gente vê é que, poxa, brasileiro gosta muito de imóvel e aí essa renda mensal vinda de um imóvel, aqui a gente falando de fundo de tijolo, né, que são aqueles que investem diretamente nos imóveis, em participações imóveis, acaba fazendo com que a indústria tenha crescido tanto, nos últimos anos. Ah, mas já conta aí pra gente o que é essa história de investimento em tijolo. Em tijolo, né, o que é isso? Então, existem três classes principais de fundos imobiliários. Esse fundo de tijolo que é o mais fácil de ser entendido, né, que é o que a gente está acostumado e a gente só aumenta, digamos assim, o espectro, a abrangência de investimento. Então, a gente tem uma casa, uma sala comercial, um fundo imobiliário ele vai ter imóveis um pouco maiores. Então, vai ter galpões logísticos, lajes, shoppings, hotéis, hospitais, tem vários outros setores ali que é, então, o fundo de tijolo é aquela participação direta em um imóvel. E aí, o investidor compra uma cota e ele vai ter aquela fração daquela cota que representa aquele imóvel e ele vai ter direito aos dividendos, né, aos aluguéis que são pagos por quem está explorando aquele imóvel, né, pelos inquilinos que estão ali. Então, o inquilino paga pro fundo, o fundo paga pro cotista em proporção que ele possui ali de participação em cotas. A segunda classe são os fundos de papel. Então, fundos de papel eles investem em dívidas imobiliárias. Então, são fundos imobiliários porque tem um lastro, um lastro, né, ele tem uma garantia ali, uma operação vinda que tem um imóvel por trás. Então, você investe quem está mais familiarizado com a renda fixa, basicamente, os fundos de papel são fundos que têm vários CRIs, né, certificados recebíveis imobiliários ali dentro. Então, você tem uma cesta de CRIs e você consegue comprar uma cota dessa cesta na bolsa. E, o terceiro grande grupo de fundos imobiliários são os fundos de fundos, os famosos FOFs, né. Então, o que eles fazem? Poxa, ele monta um fundo imobiliário e aí a maioria deles vai lá e compra cotas de outros fundos imobiliários. Eles podem comprar, na verdade, depende muito do regulamento, mas eles podem comprar ações imobiliárias, por exemplo. Então, ações de administradoras de shoppings, ações de incorporadores imobiliários, então depende um pouquinho do perfil ali, mas um FOF acaba comprando cotas de outros fundos. Então, comprando um FOF, você às vezes já está bem diversificado olhando o portfólio, olhando a carteira daquele fundo. Então, essas são as três grandes classes de fundos imobiliários que a gente tem hoje. E aí você falou de diversificação, me lembra da questão do tijolo, né, porque ainda que você tivesse, sei lá, comprar uma casa de 200, 300 mil reais, um milhão de reais, você compra uma casa. alaga a casa, acabou. Você não tem jeito. Por mais que, ah, mas poxa, mas aí você está no evento extremo, tá, mas... Exatamente, como você vai fazer esse tipo de gestão? Quando você tem um fundo imobiliário, você pode comprar centenas de imóveis ali, um pedacinho de cada, um tijolo de cada. Perfeito, perfeito. E mesmo um evento extremo, não precisa nem ser tão extremo, você pode estar em períodos de entre contratos. Se você tem um inquilino ali, poxa, se você tem um imóvel que, por exemplo, é sempre bom, né, esses imóveis que são bem próximos de universidades, né, porque sempre tem muito fluxo e tudo. Mas a gente esquece que os inquilinos se formam, um momento. E aí você tem um período ali que você precisa repor aquele aluguel. Então, se você é dono, proprietário daquele imóvel, você vai ficar um tempo, às vezes, só tendo despesa. Você precisa pagar IPTU, precisa pagar condomínio. imobiliário, esses períodos existem? Existem. Mas você tem ali, às vezes, tem fundo imobiliário que tem centenas de contratos de locação. Então, um, dois, ou mesmo cinco contratos de locação, se eles estiverem, né, cinco áreas ali que não estiverem sendo ocupadas, o impacto na receita para o cotista acaba sendo ínfimo, né, não é tão brusco quando ele tem só um único imóvel. Se ele tem um único imóvel, pronto, ah, o inquilino resolveu rescindir, precisou sair, ou precisei fazer uma renegociação, você tem um impacto brusco na receita. Então, você estava recebendo o X, está recebendo o zero agora e precisa reocupar o imóvel e nesse momento, nesse, nesse entre tempos aí, você precisa arcar com as despesas daquele imóvel. Então, é bem, é, essa também, né, eu falei ali dos dividendos mensais, mas esse também é um dos grandes, uma das grandes vantagens. Essa diversificação que vai te permitir ter uma previsibilidade de renda, né, que é tão importante quando você chega em determinado momento da vida, que você vai utilizar aqueles rendimentos para pagar a parte das suas contas e tal, vai utilizar isso como uma complementação para a sua aposentadoria. Então, se você, você não quer estar lá na sua aposentadoria e ter uma queda brusca, né, uma oscilação muito brusca na sua renda. Então, os fundos imobiliários permitem isso também. E você contrata o aluguel, né, você não contrata um... Quando você compra o yield, você não está comprando o percentual, você está comprando o fluxo de caixa. Então, isso para muitas vezes o investidor pensa, puxa, mas aí o título subiu, diminuiu o meu yield. Tá, tudo bem, mas isso, o que importa, você vai continuar recebendo aquele montante contratado. Isso para a previsibilidade de renda é muito importante. É muito importante. E aí você tem isso mesmo, você compra aquele fruto de caixa. E aí você tem reajustes. Então, poxa, é um contrato de 5 anos com reajustes anuais pelo IPCA. Então, você já tem uma proteção de renda também ou com uma multa muito grande. Então, ah, eu vou fazer um contrato com o galpão logístico que é muito específico. Aquela operação é muito específica. Você quer ter uma garantia, então eu vou te locar por 20 anos. Construir isso para você de acordo com as suas necessidades. O fundo imobiliário pode fazer isso. E aí ele faz, ele amarra esse imóvel em um contrato mais longo. Porque, poxa, eu não quero construir um imóvel para o inquilino ficar ali e ele sair depois de 2 anos um imóvel muito específico que eu não vou conseguir locar novamente. Então, você amarra num contrato bem longo, 20 anos, por exemplo, 15 anos, corrigidos pelo IPCA e com uma multa muito significativa. Então, isso também traz bastante segurança e bastante previsibilidade de quanto você vai receber. Claro que tem problemas, como tudo, pode ter problemas de entrar na justiça por algum problema, o inquilino pode ter algum problema de saúde financeira mesmo, mas é por isso que a gente fala da diversificação, que isso não vai impactar tão fortemente a receita do cotista ali na ponta final. Naturalmente, tem os projetos de beauty suits, não é isso? Isso. E da retrofits também, que tem sido muito comuns, que é você trazer não só simplesmente o rendimento do imóvel, mas agregar serviços. Então, a reforma, a própria construção, personalização, você vai gerando mais valor para o fundo imobiliário, naturalmente distribuindo ao cotista, com um pedaço do risco que a gente sabe. Então, você vai comprar um fundo como esse, eventualmente fundo monoativo, etc. Dá uma olhada no contrato, dá uma olhada. Não é porque você está comprando um fundo que você também vai desligar a chavinha, vai olhar lá o que você está comprando. Esse comentou sobre período espaço entre contratos. O problema que a gente ouviu muito nos últimos anos para os fundos imobiliários, uma questão, não necessariamente um problema, mas uma coisa que levantou ali as orelhas do mercado financeiro quando olhava o fundo imobiliário, é vacância. Repensar as estruturas produtivas, se as pessoas vão para a home office ou não, se elas estão voltando de home office ou não, e para onde elas vão, isso tudo impactando os fundos. A gente tem aqui em São Paulo uma concentração bastante interessante aqui no Exô, Faria Lima, aqui no Itaim, mas outros hubs, Berrine, Paulista, sofreram muito com vacância no pós-pandemia. Como está o cenário de vacância dos fundos imobiliários hoje? Isso, falando então desse cenário quando a gente está falando dos escritórios especificamente, a gente chama essa região aqui, região aqui da Faria Lima, JK, a gente chama de região primária. Quando a gente olha a vacância nessa região aqui, está baixíssima, está abaixo de 8% os dados do último trimestre. Então, é uma vacância baixa, significa que se você tiver uma grande empresa que está buscando uma área muito grande para alocar, provavelmente ela não vai encontrar aqui, se ela encontrar ela vai pagar muitíssimo caro nas condições de hoje. quando a gente vai para áreas secundárias, digamos assim, elas, por exemplo, quando a gente vai, podemos sair um pouquinho, pouco não, já saímos bastante, indo para Barueri, por exemplo, Barueri e Alphaville, ali a vacância já é bastante elevada. mesmo na região da Shukri-Zaidan, Shukri-Zaidan está com a vacância elevada também ali em torno de 18%, 20%. Então, essa é uma região que ali sim, ali a gente tem bons imóveis, só que ainda tem mais imóveis disponíveis do que gente querendo alocar, do que empresas querendo alocar. Então, o que a gente faz? Isso a gente faz na análise de fundo imobiliário de laje. Poxa, não cabe aqui? Para onde vai ser o transbordo dessa demanda? Para onde vai essa demanda de empresas? Provavelmente para essas regiões próximas, por exemplo, o Shukri, que tem ótimos imóveis ali e ainda tem espaço vago para atender grandes empresas. Então, a gente projeta que poderemos ver, quem sabe, um aumento na receita de fundos que estão posicionados nessas regiões. Só que, quando a gente vai para regiões já mais desafiadoras, que seria o caso de Barueri, aí a gente já fica com um pouco mais de receio. Ali a gente teve, tinha uma contribuição lá, tinha uma... Esqueci a palavra. Um incentivo fiscal. Incentivo fiscal, isso. Contribuição, contribuição, eu estou contribuindo, eu quero deixar de contribuir. Exato. Um incentivo fiscal na região que não vigora mais. Então, lá a região acaba ficando um pouquinho mais desafiadora, a vacância já está bem alta, e aí a gente olha ali nas nossas recomendações, a gente prefere vir para a segurança primeiro, justamente por conta disso. Teve sim uma demanda grande por home office há alguns anos, há uns dois anos, claro, mas voltou. Muito serviços financeiros voltou, tem áreas específicas. Serviço de TI, não, serviço de TI você tem um trabalho híbrido maior, você tem às vezes home office e pessoa trabalha de qualquer lugar do mundo, mas a área financeira que é o que ocupa muito aqui essa região, basicamente é, talvez, um híbrido é o máximo que a gente encontra atualmente na maior parte dos casos. Então, essa demanda voltou, a gente viu que é o setor que está demorando mais para refletir em cota, em valor de cota, no valor de mercado desses fundos, quando a gente viu que galpão, shopping, todos esses já estão mais do que superados ali, mais do que os topos que a gente já tinha visto, o setor de lajes ainda está segurando um pouquinho, ele ainda está precisando de ter mais clareza em como será esse fluxo, se terá demanda mesmo e se ela será duradoura. Talvez você comentou de outros setores, a gente fala bastante de laje, porque laje, primeiro, é um setor importante em volume e em diversidade, você tem o investimento em fundos imobiliários para lajes corporativos é bastante diverso e amplo, mas a gente viu picos de discussões de outros setores específicos, por exemplo, shoppings, que tinha uma discussão de certa forma negativa por causa da pandemia, ao mesmo tempo que a gente viu naquele mesmo período uma explosão de preferências por fundos logísticos esperando que todo mundo ia comprar só via e-commerce. O duro é que quando tem expectativa de mais, eventualmente vem o revés, né? A gente já está almoçando nos restaurantes de novo, a gente já está comprando nas lojas e aí essa história de que, olha, tudo vai ser e-commerce dá uma freada e consequentemente impacta os fundos logísticos. Como é que está o equilíbrio desses setores? Como é que o mercado está precificando esses movimentos tanto para shoppings quanto logísticos e pode trazer para discussão os outros setores também? Claro, claro. Olha, falando um pouquinho dos shoppings, né? Os shoppings, poxa, foi o setor que mais sofreu junto com lajes, né? Mas que foi, quando você for ver grandes fundos de shoppings, ficaram sem pagar dividendos, às vezes dois, três meses, porque não tinha como. Não tinha ninguém, ninguém estava, os shoppings estavam todos fechados, né? Não tinha, não tinha vendas diretas ali. Só que agora, quando a gente vê, olha novamente esse cenário, a gente fala, poxa, você continua indo em shoppings, mas às vezes por motivos diferentes, tá? Porque a gente não usa shopping só para consumo, né? O shopping é um setor, é um ambiente que você vai, muitas vezes, dependendo da cidade, você vai para resolver sua vida ali. Para paulistanos, você vai para resolver sua vida, você vai para passear, você vai para tomar café, você vai para almoçar, basicamente, eu lembro... É um programa, né? Exato, eu lembro que quando o pessoal do Rio Grande do Sul tinha vindo para cá, a gente recebeu o pessoal aqui da Nelógica, eles ficaram assustados, por que vocês almoçam no shopping? Não, é normal, a gente faz tudo no shopping. É, a gente dá banho no cachorro no shopping, tudo, você tem tudo lá, né? Então, você não usa mais, você não está lá no shopping para comprar roupa, sapato, acessórios, vestuário, não, né? Então, na maioria, boa parte das cidades, você vai... É um ambiente confortável, você está muito calor, lá está gostoso, você está muito frio, lá também está em uma temperatura boa, um ambiente seguro, né? Um ambiente controlado, então, se você tem criança, você vai passear em família, o lazer de final de semana, você tem exposições culturais, você tem tudo ali no shopping. Então, você... A gente brasileiro, de uma modo geral, a gente gosta muito de shoppings. Então, talvez a gente vá explorando, muda um pouquinho a exploração do shopping em si, mas é um setor que a gente, todo mundo falava, né? Lembro que logo que explorou a pandemia, que teve todo aquele problema com bolsas e circuito B, isso foi o pior, o melhor, não, né? Não foi a pior coisa e o que aconteceu. Mas falando de mercado aqui, todo mundo falava, nossa, mas shoppings, todos os analistas falavam que era o setor mais resiliente, olha, o que mais está sofrendo, vocês estão vendo e tal. Voltou tudo que... até melhor do que estava antes, né? Então, a gente tem bastante conforto com fundos de shoppings, tanto é, até eu comentei das emissões, são os fundos que estão crescendo, né? O fundo faz a emissão para crescer, né? Basicamente. Então, quais são os fundos que estão crescendo agora, que estão tendo oportunidade para crescer? Estão sendo os fundos de shopping, né? Tem fundo aí captando mais de um bilhão de reais de novo dinheiro de investidores que querem que aquele fundo expanda, que compre outros ativos, que invista em expansão dos seus ativos. Então, é um setor que tem, que a gente tem essa confiança de resiliência e da sua importância na sociedade e no nosso consumo aqui de modo geral. já os do apoio logísticos vai passar muito por certas demandas que a gente tem também de, poxa, nem tudo eu vou comprar, uma compra ali, você pesquisa algo que você não quer comprar de marca, não tem uma marca, né? Algo que não tem, poxa, eu quero comprar, sei lá, uma máquina de lavar. Você tem o modelo que você quer, qual loja você vai comprar? Não sei, talvez aqui entregar mais rápido ou aqui tiver mais barato. Isso faz com que o e-commerce, né? O setor de internet, de vendas pela internet, ele acaba tendo que ter centros de distribuição cada vez mais próximos, mais integrados e mais ágeis para que o consumidor final, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, receba no menor tempo possível, porque isso pode ser um critério de decisão se ele vai, às vezes ele paga mais caro na outra loja para comprar o mesmo produto, né? Paga mais caro porque vai chegar antes. Então, você tem essa demanda de qualidade de serviço de entrega também. Então, muda, é um setor que a gente tem quando a gente olha e a gente fala, né? Os galpões Raio 30, né? Que são aqueles galpões bem próximos de grandes centros, que são aqueles que fazem realmente a entrega para o consumidor, né? Sai do galpão para a sua casa. Esses galpões também, a vacância é uma das mais baixas de toda a série histórica. Então, tem também voltando bastante essa demanda e esse giro aí de mercadorias de vendas online também. Então, a gente está bastante confiante aí nesses fundos de tijolo aí. Falamos, né? As lajes, como a gente comentou anteriormente, é o que está ainda precisando ter mais um estímulo e está precisando ver um cenário um pouquinho mais amigável. Mas galpões e shoppings, que são os outros dois grandes setores, já temos ali um certo otimismo com eles ali. É, deve fazer um paralelo dos galpões com essa questão da zona primária e secundária. Essa questão do Raio 30, o que seria o mais periférico? Isso, o Raio 30 seria um galpão que está, geralmente a gente fala aqui de São Paulo, mas um galpão que está localizado em até 30 quilômetros do centro de São Paulo. Então, aqui é a região de Guarulhos, a região ao redor aqui, tanto é que nem tem, não tem nem muito espaço mais para construir galpão ali. Então, aí você vai para o Raio 60, o Raio 60 já está a 60 quilômetros de São Paulo. Mas ainda já dá para fazer uma entrega no mesmo dia, então você ainda tem um, você vai ter um aluguel um pouquinho mais barato lá, porque o custo de transporte vai ser maior, mas também você tem aquela vantagem de você ter mais galpões disponíveis e tudo mais. Então, esse é o conceito que quem lê os relatórios aí vai encontrar é o Last Mile, que é a última milha, a última etapa mesmo de entrega ali. Agora, dos FIs de shopping, por que um FI de shopping e não uma administradora de shoppings, por exemplo? Eu vou comprar um fundo imobiliário que compra shopping e não vou lá e compro logo na Bolsa uma Multiplan, um Iguatemi, uma Aliança Sonai. Sim, são estruturas um pouquinho diferentes, né? A Multiplan, a Aliança, são empresas. Um fundo imobiliário é um fundo de investimento. Então, primeira grande diferença, a empresa você tem um conselho, um presidente, você tem funcionário direto. Um fundo de investimento ele tem a figura do administrador e do gestor. Então, são funcionários do cotista. De certa forma, naquela estrutura tem os acionistas e tudo, mas aqui o poder do cotista acaba sendo maior, né? Até pela pulverização da base. Então, você tem essa primeira diferença. Aí, fundo imobiliário, você não pode, o fundo imobiliário não pode tomar uma dívida direta. Então, ele não pode ir no banco pedir uma dívida, se financiar. Ele tem outras formas de fazer isso, mas ele não toma dívidas diretas, ele não é permitido por lei tomar dívidas diretas. Uma empresa, ela pode se alavancar. Então, ela pode ter ali uma parcela do seu patrimônio, né? Acaba sendo um passivo muito grande, então ela tem essa possibilidade de se alavancar. Outra grande diferença, a gente falou da renda mensal. Então, a renda mensal, quando o imobiliário, ele precisa, obrigatoriamente, distribuir 95% do seu lucro. uma empresa, ela tem lá por regulamento a quantidade de dividendos que ela deve pagar anual, semestral, trimestral, enfim, depende aí, ela tem margem para fazer esse ajuste, a depender de como foi, como estava o seu regulamento. O fundo imobiliário, não. Por lei, ele precisa distribuir renda mensal. E aí, eu só falo, parece que eu só estou falando de fundo imobiliário, né? Porque, mas a gente tem vantagens também, empresas, as empresas, elas são maiores, vai ter uma diversificação, você, muita gente fala, os portfólios das administradoras são melhores, são classe mais, aqueles portfólios mais premium e tudo mais. Sim, você vai ter muito mais shopping numa administradora de shopping, tem fundo de shopping que tem participação em quatro shoppings só, uma administradora vai ter dezenas ali. Então, você vai ter uma pulverização geográfica, às vezes maior também na administradora, né? Então, assim, novamente, não são excludentes, vai depender muito também do que a pessoa está buscando, né? Se ela quer uma renda mensal e um ativo que tenha ali uma previsibilidade, não tome dívida, não tome risco demais, vai para o fundo imobiliário. Se ela quer uma, mais, mais diversificação, pode ir para uma, para uma empresa administradora de shopping. Se ela quiser um pouco dos dois, tem um pouco dos dois, então, não precisam ser excludentes. Maravilha, vamos bater esse papo aqui com a Caroline Borges, analista de fundos de investimento imobiliário lá na EKI Investimentos, trazendo esse conteúdo para vocês, se vocês gostam, quem já conhece o canal, tem ali o carinho pelos fundos imobiliários, se você ainda não conhece esse universo, aproveite para conhecer, ver essas novas alternativas de investimento, sempre trazidas aqui no programa pelos principais profissionais do mercado financeiro brasileiro, que faz esse mercado acontecer, para compartilhar tudo em primeira mão com você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da BMC News, nessa parceria entre Com Dinheiro e BMC, sempre preocupado e trazer esse conteúdo de qualidade, disseminar conhecimento sobre o mercado financeiro e tornar o mercado financeiro brasileiro mais eficiente, mais produtivo e com melhores investidores. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas fica por aí, porque o intervalo aqui é rapidinho, não sai daí não. Até já. Olá pessoal, estamos de volta aqui com você com o dinheiro de hoje, batendo o papo com a Carolina Borges, analista de fundos de investimento imobiliário na IKEA Investimentos, sobre um pouco desse mercado, para quem está chegando agora, o que é esse mercado e como investir, por que investir e para quem já está nesse mercado, o que tem de leitura do momento, o que dá para aproveitar, quais são as ondas para surfar e quais são as questões difíceis para responder também. Aqui a gente não está para moleza não, aqui a gente vai nas perguntas duras mesmo, inclusive falando em perguntas difíceis dentro de fundos imobiliários. A gente falou bastante de fundo de tijolo, vamos dizer, fundo de tijolo é didático, justamente para entender o que é o conceito de fundo imobiliário, mas nós vimos uma onda interessantíssima de fundos de papéis logo antes, só que no meio dessa onda de fundos de papéis havia uma pedra no meio do caminho. Essa pedra foi uma onda negativa para crédito privado e muitos dos fundos de papéis a pessoa às vezes deixa passar que você tem ali um fundo de crédito privado. Como é que está ali o mercado para os fundos de papéis e sobretudo, aqui o investidor tem que se atentar na hora de comprar um fundo imobiliário de papéis? Quais são as grandes diferenças na avaliação quando comparado com os tradicionais fundos de tijolo? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa porque a gente tem visto, a gente vê, poxa, como que um investidor está começando agora, ele está olhando ali, ele já entendeu o que é um fundo imobiliário, já entendeu como é que compra, já entendeu que ele vai receber renda mensal. O que é a primeira coisa que ele pensa? Na maioria das vezes, ele, vou comprar o que está pagando mais de dividendo mensal. Então, ele vai querer receber mais dinheiro como todo mundo quer. Só que a gente sabe, não tem, você não é remunerado por um risco que você não toma. Então, você está recebendo bastante dinheiro, seu dividendo está alto, muito provavelmente é porque você está tomando um risco alto. Então, o primeiro grande alerta, para quem está começando, para quem quer investir em fundo imobiliário, não é, o investimento não deve ser feito pelo dividend yield, não deve ser feito por essa rentabilidade de proventos. Isso vai te ajudar a não cair em determinadas armadilhas ou em correr riscos, porque não tem nenhum problema em correr risco, desde que você saiba o risco que você está correndo, desde que você saiba se expor a esse risco. E quando a gente fala de fundo de papel, são dívidas. Então, são fundos que estão investindo em dívidas imobiliárias. Então, são certificados de recebíveis. Se você está emprestando dinheiro para alguém que está cobrando uma taxa por isso, é porque você tem um risco que essa pessoa não te pague de volta. ou essa pessoa ou essa empresa, no caso de um fundo imobiliário. E esse risco é o que você está sendo remunerado. Então, se você tem esse risco que a pessoa não pague de volta, estatisticamente, vai acontecer algum problema em algum momento. Senão, ninguém receberia nada. Você fala, não, sempre todo mundo paga, então ninguém vai te querer remunerar mais por isso. Então, estatisticamente, vai acontecer problema. A gente tem que ter ciência disso. Então, aí a questão que está é, se você estiver exposto àquele segmento que estatisticamente é o que acontece mais problemas, a sua exposição vai ser complicada demais. Você vai incorrer riscos demais e às vezes você não sabe que você está fazendo isso. Esse é o principal problema. Então, quando o investidor vai investir em fundos de papel, é importante que ele entenda o que é que ele está financiando. Então, se ele está financiando o quê? Ah, é uma empresa, é uma incorporadora. Ela constrói imóveis residenciais e depois ela vende aqueles imóveis na planta que talvez até a gente já tenha comprado em algum momento na vida, conhece alguém que comprou. Aquela incorporadora, ela consegue dinheiro onde se ela ainda não vendeu as unidades? Ela emite um CRI. E aí você tem todo o risco daquela obra. Esse risco você quer correr? Se você entender e falar que sim, ok, sem problemas, você vai ter uma remuneração por isso. Então, existem vários outros segmentos. Tem segmentos corporativos, de galpões logísticos inclusive. Ah, eu tenho todo esse fluxo aqui, eu tenho 20 anos de aluguel para receber desse contrato que a gente falou anteriormente, mas eu quero receber ele hoje. Eu vou emitir um CRI, eu vou receber esse dinheiro hoje e conforme eu for recebendo esses aluguéis, eu vou pagando quem me emprestou esse dinheiro hoje. Eu quero correr esse risco? Não me parece bem menos arriscado do que a incorporação? Parece. Então, pode ser que eu vou receber menos, mas eu tenho maior certeza que eu vou receber aquele dinheiro novamente. Então, é importante que o investidor ele entenda o fluxo de pagamento que está acontecendo ali, da onde vem, não precisa entender a matemática do negócio, mas ele precisa saber da onde vem, o que é que ele está financiando. Ele está financiando uma incorporação residencial, ele está financiando uma incorporação turística, hoteleira, um galpão logístico que já está alugado, já tem um contrato, você só está antecipando aquele fluxo de pagamento. Então, ele tem que entender isso e ele vai ter remuneração diferente para o risco que ele está tomando. e isso é importantíssimo, porque aí você vai saber dosar, você vai entender qual é o seu perfil de risco e você vai falar, não, eu quero um pouquinho de todos, mas eu vou pegar um pouquinho mais desse aqui que eu sou um pouco conservador, eu quero, vou me expor um pouco mais desse aqui que eu tenho mais garantia maior que eu vou receber meu dinheiro de volta e eu vou tomar um pouquinho menos de risco aqui que eu vou receber mais, mas eu tenho mais incerteza ali envolvida. Então, é muito importante que saiba o que é que você está financiando ali, não é apenas um código dentro de quatro letras ali piscando que você compra e espera que caia como um reloginho na sua conta. Se fosse assim, ninguém pagava prêmio de risco, né? Então, é importante entender essa dinâmica que é bem diferente, né? É tudo fundo imobiliário, mas é completamente diferente, né? A dinâmica de recebimento. O que você mencionou, a gente teve um problema bem específico, né? No setor de multipropriedade, então não foram todos os fundos de papel, mas ali o setor específico de multipropriedade passou, tem passado, né? Inclusive por momentos muito complicados, porque pensa, a gente emite essa dívida a quanto? Ah, vou emitir a CDI mais 7. Poxa, a CDI está 2, há um tempinho atrás, 3, a CDI mais 7, 10%, consigo pagar. Agora a CDI dá 13, eu estou devendo 23% ao ano. Minha operação consegue fazer com que eu pague isso? Então, o juros subindo, o investidor do outro lado está feliz, né? que ele está recebendo o dividendo alto e tudo, ele esquece que tem alguém que tem que pagar aquilo. Então, tem que ter esse cuidado, conseguir se expor aí de maneira adequada e entender ali um pouco, minimamente, o que é que ele está investindo no final do dia ali. Exatamente. Você vê lá, CDI mais 7, pode parecer ótimo, né? Mas aquele negócio, não adianta você falar, olha, eu não recebi, mas eu cobrei caro. Não adianta. Você tem que cobrar o suficiente que faça você receber. Perfeito. É igual o banco, você acha que o banco fica super feliz de cliente de cheque especial? Mais ou menos. Geralmente, o cara que entra ali dificilmente sai. Então, é melhor você emprestar baratinho ali a 5% ao mês no crédito pessoal, é você tomar esse crédito de cartão de crédito. A mesma coisa é para um fundo de investimento imobiliário em papéis. Exato. CDI mais 2, CDI mais 3, provavelmente você está investindo para um empreendimento saudável. CDI mais 7, será que esse cara vai ter condições de pagar se as taxas de juros se esticar? Esse é o grande ponto. E você bem colocou, muita gente conhece gente que comprou um imóvel na planta. E desse grupo, alguém não recebeu. Isso. Ou alguém teve que pagar mais do que o acordado anteriormente, porque o custo de construção subiu, a obra atrasou, alguém conhece algum problema, né? Esse mico é o que você está financiando. Então, inclusive serve a outra ponta para quem for estar comprando um imóvel na planta. Se a incorporadora aceita antecipar recebíveis, a CDI mais 5, 6, 7 no CRI, se você vai comprar imóvel na planta, não caia naquela conversa que, não, você paga o preço de mercado hoje, porque lá na frente você vai vender mais caro. Não, você tem que cobrar desconto agora, porque você não está com o imóvel na mão e aquela construtura precisa. Se você está comprando imóvel na planta, você não tem ali uma boa taxa de desconto de, hoje a gente está com selicatriz, até maldade falar disso aqui no ar, as construturas vão vir reclamar comigo depois. Se você não tem uma taxa de desconto de 17, 18% ao ano para o fluxo da obra, está errado. Espera para pagar depois, espera para comprar depois. Exatamente, exatamente, senão a conta não fecha. A conta não fecha, senão a conta não fecha. Faz o seguinte, vai lá, vê a obra, descobre onde está o CRI, compra o fundo imobiliário, deixa o dinheiro lá, quando depois você compra com o dinheiro do fundo imobiliário. Depois você compra com o dinheiro do rendimento do fundo, exatamente. Senão a conta não fecha. Agora você comentou que não é uma boa comprar ali o fundo imobiliário olhando só para o dividend yield, você pode cair em uma série de ciladas, você contamina o dividend yield com amortização, sem ver. Isso também, verdade. Mas se esse não é um bom indicador, o que você olha para escolher seus fundos imobiliários? Perfeito, Felipe, é uma pergunta bem pertinente, porque se a gente não pode analisar aquele que a gente está vendo diretamente na nossa conta, o que a gente olha? Falando de fundo de papel especificamente, um fundo de papel, a premissa dele é que ele tem muitos CRIs ali dentro. Então ele vai ter, tem fundo de papel que tem mais de 90, 95 CRIs ali dentro. Então você não vai conseguir analisar cada um desses CRIs. Então um indicador importante que acaba não sendo um indicador mensurável, mas é a gestão. Então uma boa gestora que ela consegue acompanhar essas operações que a gente comentou, que ela consegue compor essa carteira da maneira como ela se propôs a fazer, porque você, o investidor, eu quero investir em um fundo de papel de risco mais baixo. Então a gestão se propõe a entregar um fundo que tem esse risco mais baixo, que tem esse acompanhamento de operações que assumem menos risco, que tomam menos risco. Então a gestão ela é o principal, porque no final das contas se tem 90 CRIs ali dentro, o investidor, mesmo analistas, a gente não tem como olhar todos eles no detalhe. Então você confia, justamente esse delega e confia e remunera o gestor para fazer esse trabalho por você. Então você tem que olhar o histórico dessa gestora. E aí essa gestora ela vai olhar outros aspectos. Ela pode olhar a garantia. Então quanto que é que ele tem de garantia? Ela está emprestando, estou emprestando a cada 100 reais, eu tenho quanto de garantia ali dentro? Então onde estão essas garantias? Ah, eu estou te dando 200 reais de garantia para cada 100 reais que você me empresta, mas esses 200 reais estão... No Maréa Turbo. No Maréa Turbo, pensa. Fica complicado, como que você vai conseguir, qual é a liquidez no Maréa Turbo, por quanto você vende hoje, ou pior ainda, ah, eu dei o calote e você recebe o Maréa Turbo como garantia. Então tem todas essas questões que a gente tem que olhar. Mas gestão, garantias desses, desses créditos acabam sendo as principais. Hoje a gente analisa para fundo de papel pelo menos seis indicadores para cada fundo de papel que a gente olha. Vai entrar a remuneração? Vai, né? Porque eu também quero receber um prêmio adequado, eu quero receber um dividendo adequado. Então isso também entra na análise, mas ele nunca pode ser o seu primeiro ponto de análise. Então, vou apertar um pouquinho essa pergunta. Falou de avaliar, gestor, avaliar garantia. Ok, garantia está lá. Mas como é que avalia o gestor? O que eu olho para saber se é um bom gestor para aquele fundo imobiliário? É muito difícil mesmo. Isso é algo que, como a gente falou, não consigo quantificar. Eu posso até tentar montar um sisteminha de notas para tentar ter alguma coisa mais palpável que seja comparável. Mas mesmo esse sistema vai ter suas falhas e tem também a parte muito subjetiva que você coloca nessa análise. Então, para você analisar uma gestão, a gente pode ver, por exemplo, essa gestão, ela tem expertise? Ela tem um conhecimento bom no mercado de crédito? Por que fazer crédito? Porque geralmente essas gestoras, elas originam, estruturam. Então, elas têm todo o que está por trás daquele CRI, elas acompanharam. Elas têm uma expertise nisso? Elas têm uma equipe que estão acompanhando essas operações? O histórico. Então, como que foi em momentos como esse que a gente passou, momentos de juros mais altos, a gente falou de setores que tiveram problema, mas todo mundo ficou com crédito apertado. Todo mundo que toma dívida no mercado teve que o seu custo, sua despesa financeira subiu bastante. Então, como que ela fez com isso? Ela conseguiu fazer uma boa negociação, ela conseguiu dar carência, ela conseguiu dar suporte. Então, todo esse acompanhamento, você pode, você olha um pouquinho para trás. Você tem que olhar o que ela fez em momentos como este, porque na hora que você tem um cenário positivo, um cenário otimista, um cenário, entre aspas, mais fácil, aí você tem que muita gente aparece, muita gente sabe fazer. E cenários de crise, cenários mais complicados, cenários de estresse? Quem é que conseguiu, conseguiu contornar a situação? Então, acaba que você tem que ter um trabalho meio de leitura, histórico, acompanhamento de como foram emissões, como que esse fundo cresce, o que é que ele compra, que momentos que ele vai a mercado? Que condições são feitas essas emissões? Então, não é um trabalho, confesso que não é um trabalho fácil nesse sentido, justamente porque você não consegue mensurar de maneira precisa, o quanto que você pode dar de nota ou de como que você avalia um gestor desse. Mas esses são alguns critérios que já vai eliminar ali algumas, algumas, não digo eliminar algumas gestoras, mas você vai poder selecionar se aquilo faz parte do que você está querendo investir nesse momento. Agora você falou sobre as emissões. No mercado de ações, a gente costuma ver com desconfiança quando a empresa começa a lançar sucessivos follow-ons ou subscrições menores, que se você subscreve até 10%, você não precisa de um follow-on, você consegue fazer uma, só lançar o recibo de subscrição e assim por diante. Para os fundos imobiliários, também é um sinal negativo o fundo que fica fazendo sucessivas emissões? Aí é um pouquinho diferente. Por quê? Os fundos imobiliários, eles precisam entregar para o cotista praticamente todo o lucro. Ele só pode reter 5%. Então, quando ele retém esse 5%, ele ia demorar muito para que de 5% em 5% do seu redação receita ele consiga comprar um novo imóvel. Então hoje, a gente tem que, poxa, no futuro, quando esses fundos forem maiores, eles tiverem ali algumas centenas de imóveis e já tiverem uma capacidade ali de uma geração de receita bem forte, provavelmente a gente vai ver que essas emissões vão acabar diminuindo um pouco. Mas agora, não. Agora, se o momento de mercado está bom e o fundo quer comprar algum imóvel, ele percebe que ele pode ter uma boa negociação, vai comprar ali com uma taxa bastante atrativa, que aquele valor de mercado está abaixo dos pares. Então ele vê uma oportunidade ali, ele não consegue não distribuir. Então ele fala, vou reter um pouco do lucro e vou comprar esse imóvel porque vai ser bom. Às vezes vai até ser bom, mas ele não pode fazer isso por lei. Então ele tem que emitir novas cotas. Então é um outro aspecto importante para se avaliar essa emissão de cotas, porque essa emissão ela tem que ser, não é para crescer por crescer. Ele tem que crescer, ele tem que comprar imóveis de preferência melhores do que ele tem em portfólio, ele tem que conseguir aumentar a receita, então aumentar a renda no final das contas para o cotista. Então de nada adianta, ele tem um excelente portfólio de qualquer coisa, por exemplo, um excelente portfólio de lajes e ele está lá, olha, esse fundo compra só lajes em regiões primárias de vacância baixa que a gente tem uma pulverização de inquilinos. Excelente. Aí ele vai lá ver uma oportunidade em outra região do país que é secundária e tal, e ele emite cotas para comprar ali. Não tem nada de errado, só que ele saiu daquele objetivo daqueles investidores que queriam investir naquilo, agora eles estão investindo em outros... Aí seria melhor abrir outro fundo. Exatamente, que ele pode sim poder abrir outro fundo que tem um objetivo específico e aí ele vai atrair investidores que querem se expor àquele tipo de região, àquele tipo de imóvel. Então tem que analisar como que foi o crescimento desse fundo. Ele cresceu emitindo cotas dentro do que ele se propunha a fazer, ele conseguiu remunerar bem o seu cotista, então ao contrário de ações, ações sim, seguidos follow-ons, consecutivos follow-ons acendem o sinal de alerta para as ações, mas no fundo imobiliário é a maneira que ainda nós temos para o fundo crescer. Ele não consegue crescer organicamente, demoraria muito para ele crescer dessa forma nos moldes que a gente tem hoje. Nesse sentido, até inverte pouco a lógica, porque o que importa para você é o gap entre oportunidades de mercado e o seu preço. Então se para ações usualmente você vai emitir novas ações quando você entende que os múltiplos estão muito esticados, possivelmente para fundos imobiliários você vai tentar pegar o momento em que os múltiplos estão pouco esticados justamente para comprar mais barato no mercado e aproveitar esse gap. Exato. Não é sempre tão... Bons gestores conseguem fazer isso, que eles chegam em momentos em que taca aquele imóvel lá que você sabe que é mais caro, mas a liquidez do mercado real está baixa, ele consegue identificar essas oportunidades, fazer uma emissão boa, comprar e adquirir aquele imóvel. Então ele vai tentar ir ao mercado nessas condições em que ele vai ver que tem um retorno maior para ele se ele fizer essa emissão. Então os bons gestores que a gente pode olhar no histórico de emissões, o ideal é que eles consigam fazer isso para estar sempre fazendo compras que vão rentabilizar bem, vão aumentar o dividendo para o cotista depois. Agora o mercado também, o mercado de fundos imobiliários tem algumas ondas, eu lembro que lá em 2016, 15, até 2017, se tinha um volume importante de fundos de agências bancárias. Então era um fundo mono-inquilino, mas que era muito pulverizado em região. E geralmente esse inquilino tinha uma qualidade de crédito boa, então a galera olhava aquela oportunidade como uma chance de se diversificar em região, ao mesmo tempo você não tem que ficar monitorando qualidade de crédito de N inquilinos distintos. Mas essa onda, de certa forma, passou. A gente vê grandes expoentes dessa época, o BBPO11, quem está chegando mais agora no mercado nem ouviu falar mais disso. Exato. E, primeiro, uma curiosidade, por que essas ondas se formam e se desfazem? E, segundo, qual o alerta na hora de buscar essas alternativas também não migrar muito por aquela onda e acabar, sei lá, caindo num fundo que é mono-inquilino, é mono-imóvel, e você ainda, sei lá, está numa cidade que só tem uma empresa lá, a empresa sai, acaba o fundo. Então, de onde vêm essas ondas, como aproveitá-las eventualmente, mas também como ficar teito de não mergulhar e sair machucado. Perfeito, perfeito. Isso passa muito o que o pessoal gosta de chamar, né, do amadurecimento da indústria. Lá, quando os fundos imobiliários nasceram, o regulamento, o que é o que, todas aquelas linhas, aquelas diretrizes que o fundo deve seguir, o fundo, ele nascia com o propósito de comprar determinado imóvel. Tanto é, quando você olha lá no iniciozinho dos fundos imobiliários, você vai ver que o setor preponderante é o de laje corporativa, que dominava o IFIX, nem existia o IFIX ainda, mas se existisse, era o setor de laje corporativa, e ele era, esse fundo foi constituído para comprar o imóvel tal, na cidade tal, aluguel para tal. Foi assim que os fundos imobiliários nasceram aqui no Brasil. Então, esses fundos, se você for olhar, eles são bem antigos. E aí, a gente foi, a indústria foi crescendo, a indústria foi amadurecendo, você conseguiu ter, os administradores, os gestores, foram vendo que era sim uma forma importante de financiamento e de investimento na indústria imobiliária como um todo, que o investidor, pessoa física aqui no Brasil, gosta muito desse veículo, tanto é que veio com isenção de dividendos e tudo mais, tudo para fomentar a classe de ativos no Brasil, e aí, essa indústria começou a ficar mais, mais maleável. Então, você fala, não, então agora eu não vou abrir um fundo imobiliário, eu não vou lançar um fundo imobiliário para comprar determinado imóvel. Eu vou lançar um fundo imobiliário para comprar uma determinada classe de imóveis. Então, você vai olhar no regulamento do fundo, eu invisto em galpões logísticos. Alguns acabam até dando uma trava, eu invisto em galpões logísticos em determinado tipo de contrato. Então, vai ser sempre galpão logístico com contrato atípico, por exemplo. Isso está no regulamento do fundo, e aí ele consegue se segregar de certa forma. Mas hoje, para um fundo nascer, falando, não, eu estou emitindo cotas no mercado aqui pela primeira vez porque eu quero comprar tal imóvel. Isso não existe mais, isso passou. Então, foi o que chegou para a indústria, o que a gente conheceu lá nos primórdios, lá no final dos anos 90, 93, 94, e daí nos anos 2000 começamos a ter um fluxo maior, o IFIX chegou lá em 2012. E aí, quando o IFIX nasceu, aí a gente já teve fundos de papel tomando forma, os fundos multi agora, então você tem fundo que nem investe, só é uma classe de ativo, a gente tem os híbridos, você olha o que tem aqui, tem galpão, tem shopping, galpão e shopping ele não tem, mas tem galpão e tem laje, por exemplo, que são a maior parte dos híbridos. Ele investe tanto em laje, em São Paulo, no Rio, galpões ao redor do Brasil. É um fundo que ele não tem essa trava mais no regulamento, então isso passa pelo amadurecimento da indústria e crescimento da indústria. Então a gente, vamos pensar o que poderia ser os próximos passos. talvez segmentos que a gente não tem ainda uma participação relevante, a gente pode falar em segmento residencial para renda, quase não tem, está crescendo agora, está surgindo, em fundo imobiliário, residencial para renda você vê mais o investidor diretamente fazendo isso, mas os fundos imobiliários se você for ver, quase nem tem, tem uma barrinha lá na participação do IFIX e está crescendo, você tem aí o que popularizou esses short stay, que você loca para ficar alguns dias como se fosse um hotel, só que é um apartamento. tem fundo imobiliário que já está investindo nesse tipo de ativo, então vai amadurecendo e talvez o que a gente olha hoje como muito bom que eram aqueles fundos que compravam determinados imóveis, talvez a gente pode olhar daqui uns 10, 15 anos vai ter coisa ainda melhor, tomara, isso significa que estamos evoluindo sempre. Maravilha, agora a gente está caminhando ali para o fechamento, queria que você comentasse um pouco quem quiser, quem está assistindo a gente, quem quer continuar acompanhando vocês, ver os materiais lá da IK, que eu sei que você faz um trabalho muito bacana com fundos imobiliários, cedendo esse research de maneira, inclusive, gratuita para os investidores. Então, quem quiser procurar, saber mais, acompanhar fundos imobiliários com vocês, quais são os canais? Perfeito. Hoje, você pode acessar todos os nossos relatórios e eu faço as recomendações de fundos imobiliários lá na IK Research, a gente tem carteira recomendada, tem umas coberturas de fundos que não estão na carteira recomendada, mas que a gente também cobre porque a gente sabe que tem uma demanda, que tem investidores que tem já a sua carteira montada, então a gente cobre esses fundos também. Eles podem achar a gente no Instagram, que é o arroba IK Research ou no meu próprio Instagram, que é arroba carol.fiz lá você vai ter um link para fazer o cadastro, você só cria um login, uma senha, você vai se cadastrar e vai ter acesso a todos esses materiais. Então, é completamente gratuito, é completamente gratuito, será ainda, não temos, não é algo, não é um período de degustação, nada disso, é um serviço que a gente oferece para que você possa investir melhor, para que você possa conhecer a IK Investimentos e conhecer mais o nosso trabalho, confiar mais o nosso trabalho e a gente vai ter ações, renda fixa, fundos imobiliários, você vai encontrar tudo lá, acesso completo. Maravilha, Carol, muito obrigado, então pessoal, sigam lá, Carol PIS, Carol, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui mais uma vez e dessa vez em 3D, tá vendo? No estúdio, é verdade, muito obrigado mesmo, foi um excelente papo e eu espero que a turma também tenha gostado bastante. Obrigada, Felipe. Maravilha, pessoal, muito obrigado, muito obrigado, Carol, muito obrigado, pessoal da IKI por liberar aqui a participação da Caroline aqui para esse bate-papo conosco, naturalmente, muito obrigado a você, investidor profissional de mercado e telespectador aqui da BBC News pela sua companhia, pela sua audiência. Nós fazemos aqui o Você com Dinheiro, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para você, investidor, sair daqui cada dia um pouquinho melhor, sempre trazendo as cabeças que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer para esse bate-papo com vocês. Nós vamos ficando por aqui com o Você com Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. e até amanhã. E aí